Música Fala galera, mais uma vez aqui eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães pra falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que eles estão disputando Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, Primeira Liga e Brasileirão 2017 e é justamente do Brasileirão que vamos falar agora vamos falar do Brasileirão que está na 21ª rodada, 2ª rodada do retorno desse campeonato onde continua o Corinthians como líder, apesar de ter perdido pro Vitória em casa mas ele continua como líder e vamos falar do Carioca que jogou fora de casa e infelizmente perdeu foi o Botafogo, Botafogo jogou contra a Ponte Preta fora de casa perdeu de 2x1, jogou com o time misto porque tem uma partida importante quarta-feira contra o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil o Botafogo jogou com Jefferson, Emerson Santos, Joel Carne, Arnaldo Gilson Dudu Cearense, Leonardo Valencia, Bruno Silva e Marcos Vinícius Leandro e Bremer bom, destaque do Botafogo foi o Bremer, gostei do Bremer ali como centroavante e o destaque foi Jefferson apesar de não ter conseguido evitar a derrota do Botafogo principalmente que no segundo tempo o Botafogo ficou muito atrás no segundo tempo só deu a Ponte Preta a Ponte Preta não é que amassou o Botafogo mas as melhores chances e todos os ataques foram todos da Ponte Preta o Botafogo tentava até fazer alguma coisa mas estava dando muito contra-ataque estava dando muito contra-ataque o Botafogo estava tentando vencer deu muito contra-ataque depois o Botafogo jogou muito atrás deu muito campo para a Ponte Preta apesar da falta de qualidade do time da Ponte Preta mas o Emerson estava num dia inspirado mas no primeiro tempo o jogo foi mais pau a pau o jogo foi mais parelho o treinador do Botafogo teve uma falta de sorte que ele colocou o Leandro para iniciar o Leandro se machucou ele colocou o garoto Fernandes Fernandes se machucou também então ele acabou perdendo duas substituições que ele podia mudar ali o estilo do Botafogo mas infelizmente ele não conseguiu com essas duas lesões que ele foi obrigado a mudar o time o Botafogo jogou do mesmo jeito que sempre joga porém com o Valencia e com o Marcos Vinicius eles não tem a mesma característica do João Paulo e não tem a mesma característica do Bruno Silva ali na frente Bruno Silva jogou mais atrás e o Marcos Vinicius mais na frente ele não tem a mesma característica de voltar para marcar quando joga os quatro no meio de campo do Botafogo eles voltam para marcar então o Botafogo fica muito forte muito forte defensivamente e sai muito rápido com o Pimpão quando não tem esses dois só ficam com dois na verdade marcando então só os dois o Lindoso e fica o Bruno Silva que na verdade não foi nem o Lindoso ele colocou tudo o Cearense que marca menos do que o Bruno Silva então o Botafogo acabou ficando muito exposto no primeiro tempo terminou 1x1 com um gol logo no início com uma bola cruzada na área aonde o zagueiro defensor do Botafogo subiu todo atabalhado fora do tempo da bola sobrou para o Emerson próximo a trave ali bem na lateral não era qualquer um que ia fazer aquele gol foi o Emerson ele chutou e fez 1x0 depois de um pênalti sem a menor necessidade que o jogador da Ponte Preta fez aonde o jogador do Botafogo entrou em facão pelo lado direito o Arnaldo me parece entrou pelo lado direito o zagueiro deu um carrinho e foi o pênalti foi batido pelo Bremer que empatou o jogo primeiro tempo jogo muito parelho muito parelho que valeu 1x1 só que no segundo tempo o Botafogo deu o jogo todo para a Ponte Preta se o time da Ponte Preta tivesse mais qualidade tinha feito mais gols e se o Botafogo não tivesse o Jefferson no gol tinha tomado mais gols não gostei do Botafogo no segundo tempo recuou demais e ele recuando sem aqueles jogadores na frente e principalmente no meio de campo para dar aquela proteção o Botafogo fica exposto apesar do Botafogo ter dado a bola toda vez que o Botafogo subiu ele dava muito contra-ataque a Ponte Preta ficou muito perigoso o jogo para o Botafogo mesmo assim mesmo assim o jogo perigoso a Ponte Preta indo para cima o Botafogo não estava encaixando muita marcação mas até o finalzinho o Botafogo estava conseguindo empate e no finalzinho mesmo num chute de rara rara beleza e de quem sabe não é qualquer um se é outro jogador é isolar aquela bola é bater na canela é bater no dedinho ele pegou de sem pulo sem deixar a bola cair no chão de fora da área meteu um canuto que o Jeff não pôde nem se mexer fazendo 2x1 já no finalzinho do jogo já no apagar das luzes o Emerson fez 2x1 coroando uma partida muito boa que o Emerson Sheik fez a Ponte Preta em si é meio enrolada não mostrando muita criatividade mas quem distoou daquilo tudo ali foi o Emerson Sheik o Botafogo você não pode nem fazer uma análise porque era um time misto era um time misto apesar de ser um time misto tentou lutou correu atrás porém as características com o Valencia e com o Marcos Vinicius acabam mudando um pouco o estilo do Botafogo o Botafogo foi com o que pôde com o que deu teve falta de sorte de se machucarem dois jogadores tentou segurou até o quanto pôde mas no finalzinho num chute de craque o Emerson fez dois a um pro Botafogo agora é esperar a Copa do Brasil nesse jogo contra o Flamengo o Botafogo era bom ter ganho porque ele ficava muito mais perto ali do G6 não deixava os outros times encostarem o Cruzeiro ganhou passou o Cruzeiro acabou chegando lá no G6 o Flamengo ganhou tá lá em quinto lugar o Sport perdeu o Teste Plano perdeu o Botafogo ainda tá na briga também no Campeonato Brasileiro pela Libertadores caso não consiga na Copa do Brasil e na Libertadores ele continua com chance no Campeonato Brasileiro de voltar a Libertadores essa foi a do Fogão que jogou fora de casa e não ganhou foi por pouco por pouco por muito pouco o Botafogo tinha conseguido o empate contra a Ponte Preta mas não deu pro Fogão agora é aguardar a partida pela Copa do Brasil decisiva partida tensa mas essa partida da Copa do Brasil é pra outra resenha então meus amigos curtam compartilhem inscreva-se no canal Resenha com Magalhães tamo junto tem carioca tô fazendo a minha análise um abraço até mais fui Música 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 O O. Boa! Boa!